Sei que dói em você É fiel pra cumprir, ele é Deus e nunca esqueceu Tá de perto daquilo que um dia ele te prometeu Te prepare que a tua bênção vai impactar Vai ser lindo o teu testemunho quando você disser que venceu Você vai ver que valeu a pena confiar nas promessas de Deus Deixa o mundo falar o que quiser, permaneça na fé Tu viverás o melhor de Deus Vai ser tão lindo o que Deus vai fazer Quem duvidou vai ficar sem entender Deus cumprirá cada detalhe Vai ser lindo o teu milagre E você vai dizer que venceu Vai ser tão lindo o que Deus vai fazer Quem duvidou vai ficar sem entender Deus cumprirá cada detalhe Vai ser lindo o teu milagre E você vai dizer que venceu A tua história vai mudar Porque fiel é quem te prometeu Vai ser lindo o teu testemunho quando você disser que venceu Você vai ver que venceu Você vai ver que valeu a pena confiar nas promessas de Deus Deixa o mundo falar o que quiser, permaneça na fé Tu viverás o teu milagre Tu viverás o melhor de Deus Vai ser tão lindo o que Deus vai fazer Quem duvidou vai ficar sem entender Deus cumprirá cada detalhe Vai ser lindo o teu milagre E você vai dizer que venceu Vai ser tão lindo o que Deus vai fazer Quem duvidou vai ficar sem entender Deus cumprirá cada detalhe Vai ser lindo o teu milagre E você vai dizer que venceu Vai ser tão lindo o que Deus vai fazer Quem duvidou vai ficar sem entender Deus cumprirá cada detalhe Vai ser lindo o teu milagre E você vai dizer que venceu Vai ser tão lindo o que Deus vai fazer Quem duvidou vai ficar sem entender Deus cumprirá cada detalhe Vai ser lindo o teu milagre E você vai dizer que venceu A tua história vai mudar Porque fiel é quem Te prometeu A tua história vai mudar Porque fiel é quem Te prometeu Vai ser tão lindo o que Deus vai fazer Quem duvidou vai ficar sem entender Deus cumprirá cada detalhe Vai ser lindo o teu milagre E você vai dizer que venceu